Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga aí que eu quero ver Prepara, bota aí no chão, prepara, prepara Vai, eu vou descer com a mão do tempo, sai do chão Tudo te dói, tudo te dói, sacada vai cair rapaz Tudo te dói, tudo te dói, tudo te dói, tudo te dói Mê, 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 tudo te dói, tudo te dói Vai, 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 eu vou descer com a mão do que é isso? Vai, 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 vai Joga a mão pra cima, joga aí, vai, vai Primeiramente, boa noite Queria agradecer a oportunidade Vai em traduções, hein? Parabéns Agradecer a presença de cada um de vocês aqui Estamos juntos, hein? Cobertura, depois de março, para dar um salve Beleza? Então é o seguinte Queria agradecer primeiro a Deus Sem ele não somos nada Então não vamos falar demais Vamos de música É um pocket pot gostosa Vem mulher solteira nessas honras aqui É assim, ó Na hora do amor Ela não quer me chater Ela não quer carinho Ela só quer beber Na hora do amor Ela não quer me chater Ela não quer carinho Ela só quer beber Não quer saber se é de frente Nem quer saber se é de costa Chama ela de cachorra Não quer saber se é de fronteira no Olha na hora do amor, ela só quer saber Ela não quer carinho, ela só quer beber Na hora do amor, ela só quer saber Ela não quer carinho, ela só quer beber Toma seu vestido em frente, diga seu vestido em porta Já sou pegada de cantor Vai, 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 vai Essa sombra bate na cara, estou em dor Para se buscar meu frente, diga seu vestido em porta Eu acerta было no rain verge Ai! Pausa! 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 Ah! E aí